Fala meus amigos e minhas amigas, Cleber Oliveira aqui e estou aqui para lembrar vocês que agora dia 29, a próxima sexta-feira, vai estar acontecendo a Black Friday e como todos os anos estarei participando, trazendo para vocês todos os cursos do Turbo Guitar com 50% de desconto, podendo ser parcelado em até 12 vezes dependendo do curso. Então o que você vai fazer? Pode entrar no site www.turboguitar.com.br pelo celular ou pelo computador, você vai navegar pelos links para obter todas as informações que você precisa a respeito de cada curso e descobrir qual deles é o ideal para vocês. Vai ter um botão de compra, que é o curso com valor tradicional e vai ter um botão preto escrito Black Friday. Você clica nesse botão na sexta-feira e você já faz a compra desse curso com 50% de desconto. Não fique fora dessa e uma observação importante, fica atento no curso que é o Super Combo, que é um pacote onde tem todos os cursos. Então se você estiver querendo de repente comprar um, dois ou três ou quatro, você tem uma ótima sugestão aí que é o Super Combo, que você já leva todos os cursos numa compra só e com 50% de desconto, não esquece. Ok? É isso, dia 29 de novembro agora, sexta-feira, Black Friday, Turbo Guitar. Não perca, não fique fora dessa e venha fazer parte da família Turbo Guitar. Fui.